Senhoras e senhores, eu vou ao borrote! Brasil! Senhoras e senhores, eu vou ao borrote! 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 Sejam bem-vindos à sessão de desprego que eu possa esclarecer. Sejam bem-vindos à sessão. 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 A sessão. Sejam bem-vindos à sessão. Caralho Brasil, vocês não. Vocês são foda para o caralho. 25 anos de parando rock mano. Isso aqui é foda. Isso aqui tem que ser eterno. Uma salva de palmas pra todo mundo no festival. Todo mundo que tocou aqui até agora. Aliás, já que a mídia tá aí, isso aqui vai virar Capa de Sonho! Capa de Sonho!